E a coisa de maluco Manuela mais bonita da Bahia Jeito de criança, corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Por quê? Porque eu não sei viver sem teu amor, não sei E a vida inteira eu te procurei paixão Eu não sei viver sem teu amor, sei não E agora é só viver essa emoção Oh Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Só seu Oh Manuela, você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Seu só seu, só seu, só seu Seu, só, seu, só, seu Seu, só, seu, só, seu Seu, só, seu, só, seu Vem como o Pio, vem Senador, swinga, chumão E é coisa de maluco, perfeita simetria Ô Manoela, é a mais bonita da Bahia Jeito de criança, corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer porque Eu não sei viver sem teu amor, não sei E a vida inteira eu te procurei paixão Eu não sei viver sem teu amor, sei não E agora sabe ver essa emoção Bora! Ô Manoela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Só seu Ô Manoela, você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Seu, só, seu, só, seu, só, seu Seu, só, seu, só, seu Seu, só, seu, só, seu Seu, só, seu Ô Manoela Cê tá doido É o Rubinho Meu bem, vou jogar seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu mexa com o seu Agora gostoso pra ficar melhor Meu bem, vou jogar seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu mexa com o seu Agora gostoso pra ficar melhor E assim vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar Você vai gostar E assim vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar Você vai gostar Se ela quer, você quer, meu amor Todo mundo quer Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Vem com o Rubinho, vem, swinga João Meu bem, hoje joga o seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu mexa com o seu Agora gostoso pra ficar melhor Meu bem, hoje joga o seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu mexa com o seu Agora gostoso pra ficar melhor E assim, vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar, você vai gostar E assim, vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar, você vai gostar Boa, se ela quer, você quer, meu amor Todo mundo quer, mão na cabeça e rala 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 Cê tá doido? Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Vem com o Rubinho, vem Mão na cabeça e rala Vai, vai, vai Tem que respeitar Vem com o Rubinho, vem Vem com o Rubinho, vem Diana, menina, menina, danada Roçada, rodada, darada Saiu pra quê? E eu vou varrer E eu vou varrer E eu vou varrer Eita Diana, casada Não liga pra nada Já é madrugada Já está aqui pra quê? E eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Eu disse eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Cheguei agora e saí pra conquistar Cheguei agora e saí pra namorar E com o Rubinho você vai ter que mexer E com o Rubinho você vai ter que varrer Foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis Eita que eu criei E eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Eu disse eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Joga a latinha pra cima No suíca, João Vai Você tá doido? Vem com o Rubinho, vem Diana, menina, danada, gostada, rodada, tarada Saiu pra quê? E eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Pode dar Diana, casada Não liga pra nada Já é madrugada Está aqui pra quê? E eu vou varrer E eu vou varrer E eu vou varrer Eu disse eu vou varrer E eu vou varrer E eu vou varrer Cheguei agora e saí pra conquistar Cheguei agora e saí pra namorar E com o Rubinho você vai ter que mexer Quando o swing é João você vai ter que varrer Foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco E ainda quero crer E eu vou varrer Eu disse eu vou varrer Eu vou varrer E 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 eu vou varrer Vai, vai, vai Eu vou varrer E 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 eu vou varrer Olha a Diana quer o quê? Diana quer varrer Diana quer o quê? Diana quer varrer Diana quer o quê? Diana quer barrer Vem com o Rubinho, vem Sou o Engajão Se demorei pra te abalar sem o sinal, o sinal Mandei beijinhos, mas você não se ligou Fiz um biquinho, fiz até cara de mal De mal, você saiu de ladinho e disfarçou Se demorei pra te abalar sem o sinal, o sinal Mandei beijinhos, mas você não se ligou Meu bem, fiz um biquinho, fiz até cara de mal De mal, você saiu de ladinho e disfarçou O repareção bonito você fez Deixa comigo, chegou minha vez Vou balançar no saco de seu coração E no planeta só cantava esse refrão Oh papai, ai papai Como é tão lindo você me chamar Oh papai, ai papai Como é tão lindo ver você quebrar Oh papai, ai papai Como é tão lindo você me chamar Oh papai, ai papai Oh papai, como é tão lindo ver você E é tão lindo ver você amor Fazer promessas de carinhos eu vou Ter você perto de mim é tão legal Gente, senti seu corpo tão bonito Oh papai, oh papai, como é tão lindo ver você quebrar Oh papai, ai papai Como é tão lindo ver você quebrar Oh papai, oh papai, como é tão lindo ver você quebrar Vem com a Rubinho, vem Você tá doido? Se demorei pra te abalar sem um sinal, sinal Mandei beijinhos, mas você não se ligou Meu bem, fiz um biquinho, fiz até cara de mal De mal, você saiu de ladinho e disfarçou Se demorei pra te abalar sem um sinal, sinal Mandei beijinhos, mas você não se ligou Meu bem, fiz um biquinho, fiz até cara de mal De mal, você saiu de ladinho e disfarçou Corredor isso bonito você fez Deixa comigo, chegou minha vez No bala só você fundi seu coração E no planeta só cantava esse refrão Oh papai, ai papai Como é tão lindo você me chamar Oh papai, ai papai Como é tão lindo ver você quebrar Oh papai, ai papai Como é tão lindo você me chamar Oh papai, ai papai Como é tão lindo ver você quebrar Vem com o Rubinho, vem Vem com o Rubinho, vem Outro papai que passa do jeito que gosta Que beijem dos pés a cabeça e faça amor a qualquer hora Sei o que você quer, porque você voltou Não me encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer e sabe onde encontrar Encontrou o cara certo e o que você quer Vou te dar meu bem Sei o que quer, tome aí Tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Tome aí, tome aí Tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir Me pedir, me pedir, me pedir Vem com o Rubinho, vem Ai maninha, já sei porque você voltou Andou rodando os quatro cantos do país e mesmo assim não me encontrou Outro papai que passa do jeito que gosta Que beijem dos pés a cabeça e faça amor a qualquer hora Sei o que você quer, porque você voltou Não me encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer e sabe onde encontrar Encontrou o cara certo e o que você quer Eu vou te dar meu bem, mei, mei Sei o que quer, tome aí Tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir Me pedir, me pedir, pedir Sei o que quer, tome aí Tome aí, tome aí Meu bem Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir Me pedi, me pedi, me pedi Vai, 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 vai Você tá doido Vem com o rio, vem Bora Suinga, João Você não tem coragem Suinga, João Vem com o rio, vem Você tá doido Você tem mulher boa na área, eu vou me jogar Pra que tá? Escute o que eu digo no passo que eu passo pra não se enrolar, meu bem Você sabe que tudo que pede eu te dou Receba com carinho, arreguercebo, meu amor Se tem mulher boa na área, eu vou me jogar Pra que tá? Escute o que eu digo no passo que eu passo pra não se enrolar, meu bem Você sabe que tudo que pede eu te dou Receba com carinho, arreguercebo, meu amor Essa canção que eu fiz foi pra te oferecer Para falar de amor Te dar mais prazer do jeito que você quer Sou seu rubinho e te dou Receba com carinho, toda prova do meu amor E amor, amor, meu amor E amor, 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 receba como eu te dou Te dou, te dou Amor, receba como eu te dou Amor, meu amor Amor, receba como eu te dou Sou engajuão Como é que não bebe, me diga? Cê tá doida? Vem com o rupinho, vem Você tem mulher boa na área, eu vou me jogar Escute que eu digo, não faço o que eu passo Pra não se enrolar, meu bem Você sabe que tudo que pego eu te dou Receba com carinho, aí receba o meu amor E essa canção que eu fiz foi pra te oferecer Cara, fala de amor, te dá mais prazer Do jeito que você quer, sou seu rupinho e te dou Receba com carinho, tô da prova do meu amor Amor, amor Amor, receba como eu te dou Amor, amor Amor, receba como eu te dou Meu amor Amor, receba como eu te dou Amor, amor Amor, receba como eu te dou Vem com o rupinho, vem Vem com o rupinho, vem Vai, 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 vai No som engajuão Vem, vem Cê tá doido Vem com o rupinho, vem Eu já falei e não vou repetir Quando eu falar você só vai ouvir Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Sem pestanejar, sem desobedecer Eu já falei e não vou repetir Quando eu falar você só vai ouvir Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Sem pestanejar, sem desobedecer E o seu papai pede, mamãe faz E papai manda, mamãe vai E papai manda, mamãe vai E tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Bote a mão na cabeça, quebra Subceder Dedinho na boquinha Subidensa Cara de danadinha Vai mexendo morrinha Subidensa Subidensa Cuidado não enlouqueça Bota a mão nessa cabeça Subidensa Cuidado não enlouqueça Subidensa O bonde Cuidado não enlouqueça Subidensa Bote a mão nessa cabeça Eu já falei e não vou repetir Quando eu falar você só vai ouvir Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Sem pestanejar, sem desobedecer Eu já falei e não vou repetir Quando eu falar você só vai ouvir Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Sem pestanejar, sem desobedecer E seu papai pede, mamãe faz E papai manda, mamãe vai Papai pede, mamãe faz E papai manda, mamãe vai E tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Bote a mão na cabeça, quebra, vai Subi, desça, dedinho na boquinha Subi, desça, cara de danadinha Vai mexendo moinha Subi, desça, subi, desça Cuidado não enlouqueça Subi, desça, subi, desça Cuidado não enlouqueça Subi, desça, subi, desça Bote a mão nessa cabeça Subi, desça, subi, desça, dedinho na boquinha Swingas, suam! Cê tá doido?